Vamos fazer isso aí Ninguém pode mais assim Aqui é uma luz Bom, o outro Vamos pegar uma dentro Para pegar a sáboa Vou pegar uma nessa Vou pegar uma nessa A trinta é o trinta. E o trinta é o trinta... O meu Deus... O que é que você está lá dentro da parede, tem? Amém. Amém. Amém.